Para de me olhar assim. Por que você fez isso? O que você queria que eu fizesse? Que ficasse do meu lado. Mas as coisas se complicaram. Porque você se meteu onde eu não devia. Você sabe o que vai acontecer comigo agora, né? É exatamente isso que você está pensando. Eu vou apodrecer na cadeia. Oi, gente! Eu sou a Ana Carol, tudo bem? Hoje eu estou à noite para servir vocês. Você quer alguma bebida gelada? Algum couvert? Eu acho que a gente precisa de mais tempo, por favor. Tá legal, então. Desculpa, eu não queria que as coisas acabassem assim. Mas acabaram. E você vai fazer o quê? Ainda não sei. Nunca passou pela sua cabeça que eu pudesse ser inocente? E você é? Durante esses dois anos eu achei que eu te conhecia. Eu acho que você ainda me ama. Só tem medo de me medir. Fala merda. O que isso diz sobre você? Você ama um cara assim como eu? Capaz de fazer as coisas que eu fiz? É isso que te incomoda? Você não me conhece. Eu ainda te amo. Mesmo depois de tudo que você fez. Você não vai conseguir me manipular dessa vez. Você não ama ninguém. É uma pena que você pense assim. É uma pena que você pense assim. Acho que você vai ter que comer sozinho. Tchau. Tchau. Tchau.